Mais uma joia dos anos 50, aqui conosco na Gustavo Brasil, Dodge Kingsway Custom 1950. Esse da carro seria quatro portas, pintura em bom estado, em duas tonalidades de beige. Carro muito original, inclusive com a mecânica original seis cilindros continental, um flathead, ainda funcionando 6 volts. O carro é operacional, já tem placa de coleção em Belo Horizonte e pode ir rodando aí, salvo a idade, né, pra qualquer lugar. O telefone é 319-8836-9733. Utilize também esse número para solicitar as fotos e os vídeos pelo WhatsApp. O carro está com pneus em bom estado, já um pouco ressecados, em função do tempo, nas medidas corretas. Interior sem rasgos. Um clássico americano, operacional e o importante, com documentação regular. Interessados é só chamar. A bateria completa de fotos, você sabe, é no gustavobrasil.com.br. Olha aqui, ó, o farol auxiliar. Esse farol tem um apelido que hoje ele não poderia existir mais, né? E aqui em cima o Sun Visor, que é um acessório também bem interessante aí dos anos 50. Quem curte os anos dourados, seguramente vai ter o coração batendo mais forte aí após esse vídeo. Vamos abrir aqui, porta-malas. O step da época aí, nas medidas corretas. Então, um carro realmente diferenciado. Disponível para aquisição. Interessados, é só chamar a bateria de fotos no gustavobrasil.com.br Ou me chame aqui, que eu respondo prontamente. Liso, alinhado, funcionando bem. Logo aí abaixo, temos também um vídeo do motor em funcionamento. Obrigado pela audiência e até o próximo anúncio. Obrigado.